Foi dada a largada da 21ª Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. A cerimônia de abertura em Não Me Toque, no norte do estado, contou com a presença do governador Eduardo Leite, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do presidente da feira, Neymânica, e de lideranças políticas ligadas ao setor agropecuário. A gente entregou aqui a ERS 142, os sete trechos de terceira pista aqui na Expo Direto, ligando o carazinho a Não Me Toque. Nós estamos com um edital na rua para que os terminais que eram pados, asilos pela CEASA no Porto de Rio Grande se transformem em terminal logístico do arroz para qualificar a exportação de arroz pelo Porto de Rio Grande. E também demos a anuência para que a CCGL possa fazer nos terminais da Termasa e da Ergraça uma quadruplicação da estrutura necessária para escoamento da produção agrícola. Então, estamos trabalhando fortemente para que o Rio Grande ganhe em competitividade a partir da logística, da qualificação da logística no estado do Rio Grande do Sul. O grande destaque da Expo Direto é a Arena Agrodigital, que promete muita inovação durante os cinco dias de feira. O espaço reúne empresas e startups que irão demonstrar tecnologias digitais que estão transformando a vida dos produtores rurais.